Transformando o nosso quarto com o meu rodapé, é... Para começar 2024, pensamos em reformular o nosso quarto. Vamos começar dando um up na nossa cabeceira, que já estava bem caidinha. Para isso, a gente escolheu a cabeceira estofada, modulada do meu rodapé, na cor preta, óbvio. Nossa cabeceira é do tamanho queen, ela é revestida em tecido de suede, super macia, fácil de instalar, por ser autocolante. Ela vem enviada em módulos, que facilita muito no transporte, principalmente no nosso caso, que mora em apartamento pequeno. Mas que beleza, ela traz um ar de conforto para o quarto. Além de deixar um ambiente super estiloso e minimalista do jeito que a gente ama, vocês sabem, né? Use nosso cupom APZINHOPRETO para 5% de desconto no site do meu rodapé.